Feira do Livro, 62 anos. Por acaso é minha idade. Faz uns 50 anos que eu venho aqui e essa paixão, a feira, a feira é das únicas certezas que a gente tem na vida. Além de pagar imposto, morrer e o Colorado vai ganhar algum dia, né? Rodrigo Rosto, dublinense, a banca mais gaúcha, mais rio-grandense, responsável por grandes nomes da literatura atual, né, Rodrigo? Estamos aí, literatura contemporânea para todos os gostos. Os autores que tu gostaria de te falar, rapidinho. Eu gostaria de te falar, o nosso lançamento é o Davi Machado, autor português, que vai estar aqui no sábado com o livro Índice Médio de Felicidade. Dos gaúchos, dos gaúchos. Dos gaúchos, claro. A gente tem o livro Covil do Diabo, escrito pelo Júlio Ricardo da Rosa, que é uma história dos gaúchos brigando com cangaceiros. É um dos livros mais originais que a gente já viu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.